Olá, hoje nós iremos aprender como pintar rosa e você ao mesmo tempo irá contemplar uma linda paisagem de penebra. Espero que o teu aproveitamento seja o máximo possível. Aqui nós vamos usar várias tonalidades de tinta óleo. Branco, verde oliva, amarelo ocre, amarelo limão, vermelho vermesa, laranjado, siena natural, um tom de azul bem escuro. São cores essenciais para nós pintarmos um limpo quadro de penebra. Então, vamos iniciar a nossa aula de penebra. Primeiramente, você usará óleo de linhaça com um pouco de tinta amarelo ocre dourado para você realizar o seu desenho. O desenho de uma rosa é simplesmente um círculo. Você não precisa se preocupar muito com o desenho. À medida que você for pintando, o desenho vai se formando, se transforma em uma linda rosa. Isso daqui significa rosa. Aqui é um miolo da rosa. Usando sempre óleo de linhaça e amarelo ocre dourado. Você faz um pequeno borrom. Terminando este borrão de amarelo ocre dourado, você pega siena natural e coloca no centro. Agora, aqui ó, aos vetórios, nós iremos trabalhar fazendo as pétalas da rosa. As pétalas de uma rosa são miúdas e, à medida que a gente vai descendo, as pétalas vão aumentando de tamanhos. Então, use um pouquinho de branco. Um branco não puro. Um branco misturado com amarelo ocre dourado. E, assim, você vai iniciando as tuas pequenas pétalas. Que é a parte de cima. Use um pouco de verde misturado com siena natural. E faça um contorno ao redor deste círculo, que representa a rosa. Para você ter mais liberdade de trabalhar com as pétalas. Então, aqui nós fizemos um borrão ao redor do círculo, que representa a rosa. Pode usar verde, como também um outro tom. Meio amarronzado, avermelhado. Aqui é onde nós iremos colocar as folhas. Então, agora, eu posso trabalhar com mais liberdade aqui, fazendo as pétalas da minha rosa. Então, vamos continuar usando o branco. E trabalhando aqui nas pétalas da rosa. Que são pétalas miúdas, onde estão próximas do miolo. Mesmo que a rosa seja branca, então não é um tom suave, você pode usar um pouquinho de rosê, ou um pouco de amarelo. Aqui são pétalas, são pequenos riscos, traços, que representam pétalas em volta do miolo da rosa. E, à medida que eu vou chegando aqui, para finalizar a rosa, eu vou aumentando as minhas pétalas. Aqui foi pequenos traços, aqui eu já aumento de tamanho. E sempre intercalado, entre uma e outra pétala, eu coloco na outra mais baixo. Observe bem que as pétalas vão aumentando de tamanho. Procure usar sempre um pouco de óleo de linhaça, para dissolver a tinta. Se você usar óleo de linhaça, a tua flor ficará mais lenta. E aí Não esquecendo o pequeno detalhe, que as pétalas de uma rosa são sempre intercaladas, né? Na pintura a gente usa, é fazer sempre intercalando uma pétala e outra. Guarda da mina. Passa aí, deixa eu ver se você quiser, deixa eu ver se você quiser. Vocês estão vendo logo aqui atrás a famosa ponte de Rio Alto. E agora nós iremos, quando dar continuidade, iremos pintar as folhas desta rosa. Use um pouco, para você pintar uma folha, use um pouco de amarelo-limão, misturado com um pouco de azul, um azul bem claro. E comece a trabalhar de fora para dentro. Use um pouco de amarelo-limão. Use um pouco de siena natural, comece a trabalhar fazendo suas folhas de fora para dentro. Enceladas de fora para dentro. De vez em quando um pouquinho de marrom. As folhas de uma flor, você pode usar as tonalidades que você mais preferir. Um verde mais escuro, um verde mais suave, uma folha mais queimada, que você usa aí amarelo ou ou um pouquinho de marrom. Um verde mais escuro, esse é um verde mais urinal. Se você tiver um verde mais escuro na rosa e se scale out. A ponte de amarelo, é um verde mais escuro. Se é um verde e blic stays um verde. É muito mais escuro aqui. O que é isso? A CIDADE NOVA Vai lá, vai botar no bazar. Tá bom. Veja bem, você pintou suas folhas de fora para dentro. Esta é a forma de pintar uma folha. E as flores, você escolhe a tonalidade que você quer, sendo suave. Depois que estiver tudo pronto, você pegue amarelo-limão ou amarelo-ouro e coloque estilhos no centro da roça. Eu fiz simplesmente como se fosse uma folha. Só que depois eu coloquei umas manchas de branco para que ficasse representando o botão. Logo aqui em seguida, você coloca o cabo, o cabinho, no seu botãozinho. Espero que você tenha aproveitado bastante esta aula. Porque realmente, para se pintar flores, é uma coisa muito simples. Basta você ter força de vontade e se dedicar. Aqui, eu finalizei colocando um cabinho aqui na minha rosa. Você usa um pouquinho de barrom escuro. Coloque a parte escura e, em seguida, use um pouco de amarelo-nápolis e coloque a parte da luz no cabinho da roça. Vamos enriquecer a nossa pintura, pintando mais algumas folhas deste lado. Use um pouco de marrom. Use um pouco de marrom escuro. Laranja de cardimum. Laranja de cardimum. E amarelo-limão. Um pouco de branco e azul. Laranja de cardimum. Agora, já está pronta a nossa flor. O que você achou? Foi muito rápido, não é mesmo? Mas para pintar flores, é isso daí. É simplesmente você gostar daquilo que você faz. Você... Vocês terminaram de assistir uma aula com a artista plástica missionária Sônia Vrublesk, em Veneza, Itália ao vivo. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Espero que você tenha se divertido e aprendido muito com essas dicas. Até mais. Até mais. Tchau. 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 Tchau.